Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones Galera, hoje eu vou falar sobre o lamentável lançamento de Assassin's Creed Unity, tá certo? E eu vou deixar claro aqui que isso não é um problema exclusivo do Assassin's Creed Unity Mas a Ubisoft esse ano abusou dos erros, tá certo? Então, o Assassin's Creed Unity é o mais recente e que teve problemas brabos No último ano, nós vimos uma... meio que a downfall, né? A queda das grandes empresas de games, não financeiramente, mas em qualidade De entrega de produto final, digamos assim, né? Quem não lembra de Battlefield 4 quando saiu, né? Watch Dogs quando saiu, qualquer jogo da Ubisoft que saiu esse ano, tá? Halo Master Chief Collection que ninguém consegue conectar Call of Duty Advanced Warfare que estava dando problemas de lag enorme Crash toda hora E tudo isso, jogos feitos pelas mais gigantes empresas É uma piada o que está acontecendo com a indústria dos games E este ano específico, a Ubisoft encabeçou elas Talvez por ser a que mais lançou os jogos esse ano? Talvez Mas isso não pode continuar Porque se isso continuar Vai acontecer que nem aconteceu na época lá do Atari Os games vão cair E vocês não vão nem ver de onde vieram E vocês me perguntam Por que que isso acontece? Por que que esses produtos saem E simplesmente não funcionam? Né? É sempre o mesmo motivo Os filha da puta, engravatado Não querem escutar os desenvolvedores Quando os desenvolvedores chegam e falam Olha só Esse produto aqui tá minha boca A gente precisa de 6 meses Pra fazer melhor E é por isso que se adiam os jogos Né? E... Se você adiar o jogo pra deixar ele melhor Ótimo O problema é que quando você adia o jogo Não acontece nada como foi o caso do Watch Dogs Que eles adiaram 8 meses Que falaram que tinham que polir mais Mas mentira Eles queriam tirar É... Da data de lançamento do GTA V E o jogo que saiu Cheio de problema Principalmente Nas versões pra PC As versões pra PC Nem se fala Né? Eu vou deixar um vídeo do Total Biscuit Aqui embaixo Que ele fala bem isso Porque ele... O Total Biscuit A plataforma principal dele é PC E ele monta o PC monstro E quer rodar sempre tudo no Ultra Vejam ele falando Do desempenho Do Assassin's Creed E o Unity no PC Que é de arrepiar os cabelos Tá? E aí vamos dizer um pouco Da minha experiência Com Assassin's Creed Units Tá certo? Primeiro Tudo que a Ubisoft prometeu A gente não pode... Tipo, oficialmente agora A gente não pode acreditar mais nada Que a Ubisoft fala O meu medo É o que vai ser Far Cry 4 Certo? Que se tudo que a Ubisoft Falou esse ano Foi mostrado Que era uma grande mentira E tudo que eles mostraram Era mentira O que vai ser Far Cry 4? Porque vocês lembram O Hot Dogs? Vocês lembram O negócio dos gráficos Os Hot Dogs? Vocês lembram disso? Lembram? Lembram, né? E agora o Assassin's Creed Units É a mesma coisa Os gráficos não estão nem perto Do que foi mostrado A primeira vez que o jogo saiu E aí eles são muito espertinhos Naqueles lançam 3 Assassin's Creed Units Quando saiu com um gráfico Absurdo, insano E aí depois Nos outros 3 que vão lançando Já vão lançando com um gráfico pior Pra quando a jogagem não achar Que tá tão ruim Mas eu vi Eu lembro Não tem nem comparação Não que o jogo esteja feio Não tá feio Olha, tem uma coisa O jogo não tá feio O jogo não tá escroto Eu tô gostando pra cacete do jogo Eu estou me divertindo Tá? E a história tá muito boa Trilha sonora nem se fala Animações de personagens É... Modelagem Tá tudo excelente Só que não Há desculpa E nem cabimento Pra uma promessa Não cumprida Descarada dessa O jogo Claramente foi mal otimizado Pra todas as plataformas Todas Pra PC Nem se fala Foi a pior de todas Mas pra Xbox One E Playstation 4 O jogo está Trágico Não chega a 30 frames Por segundo Nunca Vejam o vídeo Da Digital Foundry Analisando as frames Eles tem lá Um software que faz isso Fica em... Tem pontos que chegam A 19 frames por segundo Isso é slideshow, cara Parra de ponte Essa porra Dá muita travada Tem muito frame drop Fora o fato De que jogando No Playstation 4 Não é no PC Jogando no Playstation 4 Eu já sofri Vários crashes Vários Travar o jogo Você tem que reiniciar tudo O que é isso, cara? Que absurdo é esse Ubisoft? O que aconteceu com você Ubisoft? O jogo não está pronto Adia esta merda Mas é claro que não, né? Não tinha condição de adiar Porque o Natal vem aí Vocês querem vender Rios de dinheiro, né? Né? Vocês podem ver Que o Assassin's Creed Rogue Está tendo notas Por aí pelo mundo Pelas reviews E Metacritic Muito maiores do que o Assassin's Creed Unity E isso Eu acho muito triste Porque o Assassin's Creed Unity Está um puta de um jogo Só que os erros técnicos dele Estão fazendo a experiência Para alguns Ser impraticável Você imagina você jogando Você joga dois dias de jogo O jogo crasha seis vezes Qual a vontade que você tem De jogar esse jogo de novo? Última hora O último Último não O... Ah, sei lá Um vídeo aí Que eu fiz uns dias atrás Do Assassin's Creed Durante a gravação Vocês viram Não é louco Vocês viram Durante a gravação Crashou duas vezes No espaço de meia hora Crashou duas vezes No videogame Não é só o Assassin's Creed Unity Que acontece não No corte também aconteceu Várias vezes Sem eu gravar Eu jogando com os moleques No online O jogo crasha Fora do online O jogo está perfeito Mas no online O jogo está crashando Toda hora Quer dizer Agora talvez tenha melhorado Mas meu Deus Estava crashando toda hora Então não há desculpa Adiassem o jogo Essa palhaçada Que o Ubisoft falou De Ah não Usando todo o poder X-Boxão Pestão 4 Usando o caralho Vocês não otimizaram nada Vocês não otimizaram Nada Está mal otimizado Para os consoles Está um lixo No PC Quem que roda no Ultra Esse jogo no PC Vê o vídeo Total Biscuit Para ele dizer para vocês O cara está com Duas GTX 980 Duas GTX 980 Crossfire Com um set pica Memória é um milhão E ele não consegue Ele roda no Ultra Mas ele não consegue Colocar o Enti 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 Ele não consegue Nem botar isso E o jogo Não desempenha tão bem Com duas GTX 980 Que O que O que é isso Ubisoft Eu realmente queria Eu fico muito triste Com isso Sabe Porque eu fico bolado Que a Ubisoft Está cagando Está entendendo Ela tinha que vir A pública e pedir desculpa Cara Que nem a 343 Industries Do Halo Master Chief Collection Fez Que até agora Eu não consegui comprar o jogo Porque está bugado Na minha live E eu sei Que outras pessoas Também tiveram Esse problema A 343 Industries Veio O público Falou Pedindo desculpas Porque está ruim O Halo Master Chief Collection Está ruim no online Ninguém consegue jogar direito Assim Era para adiar E era para esperar Para lançar o jogo Lançar o jogo bem Não tem desculpa não Mas pelo menos Eles tiveram A cortesia De pedir desculpa Para os seus fãs E era isso Que o Ubisoft Tinha que fazer E não fez E nem vai fazer Mete a cara Pede desculpa Fala que isso Nunca mais vai acontecer Mas vocês não podem Fazer isso Porque vai acontecer De novo Sinceramente Eu não recomendo Ninguém Ninguém Comprar Nenhum Jogo do Ubisoft No lançamento Se você consegue Porque eu sei Que o viciado é foda E tem gente Que não aguenta Quer comprar e jogar logo Claro Porque os jogos são bons Mas eu não recomendo Mais ninguém Comprar nenhum jogo Do Ubisoft no lançamento Nenhum Aguarde Espere A sair o terceiro Quarto patch Que eles lançam Para melhorar A questão da otimização Porque em certas situações Está injogável No PC então Que está aquele lixo Daquela O play Que essa O play Está fudendo com tudo Ninguém consegue conectar Ninguém consegue jogar direito Não teve nenhum jogo Do Ubisoft esse ano Que saiu sem problema Nenhum Todos tiveram problema Se não foi problema De otimização Foi por causa Por causa da porra Dessa o play Que quando eu comprei Watch Dogs Para o play 4 Se eu ficasse online Se o meu videogame Estivesse conectado Na internet Eu não conseguia jogar Porque o play Estava bugado Mesmo eu nem Querendo conectar Essa merda Não querendo fazer nada Jogar meu single player Não podia Então eu realmente Gostaria de ver Uma declaração do Ubisoft Se retratando E falando que Ano que vem Vai ser diferente Que eles vão mudar Que eles não vão fazer Mais isso que eles estão fazendo Eu espero Porque o Ubisoft É uma das grandes Tá entendendo É uma que valoriza Bastante o público brasileiro Tem uma equipe grande No Brasil O Ubisoft Brasil Apoia muitos youtubers Principalmente E eles dublam tudo no português A dublagem do Assassin's Creed Unions Tá excelente Legenda Fazer tudo direitinho Pra cá E eu não queria ver Essa empresa Tão bonita Tão forte Virar Capcom EA e Activism Porque essas aí A gente já entrou Com pra Jesus Só que esse ano Foi muito difícil Foi o pior Ano da Ubisoft Em relação Não tô dizendo A qualidade do jogo não Os jogos foram bons Não tô falando isso Tô dizendo A questão técnica Políticas Além do Assassin's Creed Ser uma transação Microtransação Pra tudo quanto é lado Jogo que mata a imersão De todas as maneiras Mandando você botar Sua cartão de crédito Pra comprar a merreca Só ia pra outro vídeo Mas galera Falem pra mim Nos comentários Os problemas que você Está tendo com o Assassin's Creed Unions Que eu tenho certeza Que eu não sou o único Até porque a internet toda Tá cheia de pessoas Falando sobre isso Quem comprou Assassin's Creed Unions No PC Fale aqui O seu O seu depoimento Sobre isso Vejam o vídeo Total Biscuit Porque eu não posso Dar análise mais profunda Sobre no computador Porque eu não estou Jogando no computador Mas ele joga E ele faz É um vídeo de 20 minutos Eu acho Falando tudo Dos problemas no computador E acertando Ponto a ponto Eu sou muito fã De Total Biscuit Tá pra quem não sabe Então é isso galera Eu vou finalizar por aqui Muito obrigado A todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever São 7 vídeos ou mais Todo dia Clica no gostei Edição no vídeo favorito Se você gostou Muito obrigado A todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu